Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Notícias de hoje. Falaremos sobre Lázaro Barbosa, mas antes de ver o vídeo peço que inscreva-se e deixe seu like. Obrigada! Segundo informações dos meios de comunicação, Lázaro que fugiu por tanto tempo contou com a ajuda de muitas pessoas, de acordo com as investigações da polícia. O primeiro esconderijo foi na casa de uma amiga, onde ele rezava rituais na tentativa de desaparecer. Lázaro trocava de esconderijo quase todos os dias para despistar a polícia. Ele nunca dormia na mata, sempre dormia na casa de alguém. Ainda de acordo com informações, o bandido chegava nas casas logo cedo e ainda por cima tomava banho, comia e assistia as notícias na televisão, para saber do próprio caso. Fazia as vítimas cozinharem e pegava roupas limpas para mais um dia de fuga. O bandido que teve sua vida ceifado pelos policiais tinha um grande conhecimento de mata. O malandro sabia se disfarçar em vegetações e despistava as autoridades andando pelos rios para não deixar nenhum rastro. Lázaro Barbosa foi pego por último na casa da ex-sogra e da ex-mulher, onde trocou disparos com os policiais e teve o fim que todos já sabemos. Lázaro Barbosa foi pego por último na casa da ex-sogra e 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 da ex-sogra.